Olá, meus xicretinhos e xicretinhas. Bom, gente, hoje eu vim fazer o que muita gente tá me cobrando, que é lavar as roupinhas do bebê Arthur. O que foi que aconteceu, gente, é que o clima tá muito chuvoso, tá muita chuva, é difícil ter um solzinho. Aí eu aproveitei hoje, não sei que dia esse vídeo vai ser postado, mas aproveitei hoje, domingo, pra poder lavar as roupinhas. Eu vou deixar aqui mesmo na área aqui, que é mais protegida de chuva, porque se chover, não vai molhar, entendeu? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que eu vou fazer, minha sogra vai tá me ajudando também. Não tem muita coisa pra lavar, mas o que eu for comprar mais depois, eu lavo depois. Mas antes, não esqueça de dar o curtir nesse vídeo, comentar, compartilhar. E que tá chegando agora, seja bem-vindo e se inscreva no nosso canal, tá bom? Vou mostrar pra vocês, eu separei as roupas novas e separei as roupas usadas. E tem também lençol, edredom, essas coisas que tá separado também, que eu vou tá lavando. E tem também as fraldas, que até no vídeo anterior, gente, eu tinha dito pra vocês que eu falei, na verdade, na ordem errada. Primeiro eu ia lavar as fraldas, depois ia fazer a barra. Mas não, gente, é o contrário. Eu vou fazer a barra primeiro, já separei ali, vou mostrar pra vocês. Depois que eu vou lavar, tá bom? Então, vem com a gente. Gente, eu separei aqui as roupas que são novas, tá? Aqui eu vou colocar bem pouquinho sabão. Eu vou usar esse sabão aqui. Gente, eu perguntei ao médico, ele disse que podia usar esse sabão, porque ele é hiperalergicamente testado, então ele não tem problema colocar na roupinha do bebê, tá vendo? Puro cuidado. Então, eu vou usar esse aqui, o médico me autorizou. E eu vou usar também esse amaciante também, que ele também é apropriado pra roupas de bebê. O álcool 70, tá? Vou tá usando. O álcool 70, aí eu coloquei aqui já água nos baldinhos dele, na bacia. Aí eu vou tá colocando aqui um pouquinho só pras roupas novas. Eu vou colocar só um pouquinho de sabão com álcool. Vou lavar, vou enxaguar, vou colocar na amaciante, tá bom? E aqui eu separei as roupas usadas. Que esse daqui eu vou colocar um pouquinho mais de sabão, tá? E o mesmo procedimento. Aqui tá os pregadorzinhos dele. E aqui, gente, tá os lençóis, as fraldas. E aqui as fraldas que eu vou mandar fazer a barra. Tá separada aqui pra mandar fazer. Eu deixei aqui pra mostrar pra vocês. Aqui também tem uns casacos também, que eu vou tá lavando. Então, vamos começar. Gente, esse sabão tem um cheirinho muito suave, viu? Um cheirinho de amaciante. Eu coloquei as claras aqui primeiro, então não vai precisar esfregar, não vai precisar botar força. Porque ela é novinha, só pra tirar mesmo a poeirinha mesmo. Eu já vou tá enxaguando aqui já. Música 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 Gente, minha sogra terminou de almoçar, que ela estava almoçando. Ela veio me ajudar aqui agora. Então, mão na massa, né? Mão na massa. Esse não está cheiroso, mas não está tanto quanto eu nasci antes. Mas ele tem um cheirinho suado. Isso é de coco? Não, é o almoço. Ai, que coisinha, olha. Olha, que isso eu não vejo a hora de arco. Eu vou mostrar para vocês que papai prendado. Olha, o Torre está ali limpando o varal com álcool 70. Não está sujo, tá, gente? Mas é porque poeirinha, né? Do dia a dia, poeirinha. Aí ele falou que ia passar... Parecendo um bichinho de goiaba, uma goiaba. Olha, todo de goiaba. Aí ele falou, amor, vou passar o álcool 70 ali no varal. Falei, passe mesmo. Para tirar a poeirinha, né? Olha, está se achando. Ele vai passar, em todos os varais, vai passar o álcool 70, por causa da poeirinha, né? Aí todas as cordas aqui... Está ele fazendo palhaçada. Todas as cordas aqui, ele vai estar passando. Eu vou estender aqui na parte aqui que tem cobertura, porque senão vai chover. O tempo está todo fechado, gente. Olha o tempo como está aqui. Vou mostrar para vocês. Está bem fechado o tempo. Mas se eu não fosse lavar, não ia lavar nunca, porque chove e passa. Chove e passa. Não sei se é assim, está certo assim ou não? Tá, pode ser qualquer lado, mas isso é melhor por causa da costura. Não pode ser assim? Não, aqui também não. Não pode ser qualquer lado. Ou deitadinho em pézinho. Assim? É melhor por causa da costura. Ai, que burro. Dá zero para ele. Aqui assim? Isso. Êêêê! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meus amores, hoje já é segunda-feira. A gente lavou as roupas no domingo. Só que não deu para a gente gravar o restante, porque estava chovendo. A gente deixou as roupas penduradinhas, tá bom? Para secar. Mas hoje, já na segunda-feira, vamos mostrar para você o tão esperado cantinho do bebê Arthur. O tão esperado cantinho dele. A gente vai mostrar como é que está, o que falta ainda fazer. E a Jaque também vai mostrar, limpando, mostrando para vocês todo o procedimento, tá bom, pessoal? Antes de continuar o vídeo, pessoal, tem muita gente que esquece de deixar o like no vídeo. Isso é muito importante, por isso que a gente vive pedindo. É muito importante o like no vídeo, tá bom? Para mostrar que vocês gostaram. Deixa o like aí nos vídeos, nos comentários, tá bom? Ou deixa o like aí no vídeo. E não esqueça de comentar aqui embaixo o que é que vocês acharam, tá bom? E lembrando, gente, que o cantinho dele ainda não está totalmente pronto, mas a gente quer mostrar para vocês, por etapa, como é que está ficando, tá bom? Então, vamos com a gente. Então, gente, aqui é o berço. Lembra daquele berço que eu peguei, que eu trouxe lá da casa da minha mãe, que estava sem pintar? Meu sogro pintou ele, tá? De azulzinho e branco, ficou um trochinho. Lembrando que ele tem mais de 35 anos esse berço, que é madeira pura mesmo. A parede, gente, está descascada, como vocês estão vendo, mas é porque a gente vai tentar ajeitar ainda, vai tentar colocar um papel de parede aqui desse lado, tá? Aí, se vocês observarem, tem a janela aqui que está de frente ao berço. Aí, se alguém falar assim, ah, Jaque, mas vai ficar muita claridade, muito vento para o Artuzinho, gente, é porque não tem como colocar lá no canto, porque é abafado. Então, eu vou deixar aqui e quando o Artuzinho estiver nele, essa janela vai estar sempre fechada. Eu só vou deixar aberta, parejar, depois que ele não estiver no berço, que eu estiver com ele no colo e tal. Então, gente, aqui a cômoda, né, que vocês viram aí montando. Tem três divisórias na cômoda. Essa cômoda, gente, teria a opção feminina e masculina. Se quisesse, a parte de trás dela é rosa. Vê se você dá para vocês verem. Mas, claro que eu optei pelo azul, né? Mas, se um dia eu precisar, eu posso estar invertendo. Eu creio que futuramente, se eu precisar, eu pego uma rosinha para não ter que desmontar essa, porque é de Artur. Aqui é o guarda-roupa também, do mesmo estilo. Quem escolheu foi minha sogra, porque a gente viajou e aí minha mãe mandou o dinheiro da cômoda, porque minha mãe mora no interior, como vocês sabem. Não tinha como ela vir aqui só para escolher a cômoda. Então, ela falou para mim que era para eu escolher a cômoda, que ela queria dar a cômoda. Ela mandou dinheiro, a minha sogra foi lá na rua, comprou a cômoda, gostou do guarda-roupa e minha sogra comprou o guarda-roupa. Então, o guarda-roupa que ele deu foi minha sogra e a cômoda que ele deu foi minha mãe. Tá? Aqui, ó. Duas gavetas também. Então, ela só ia pegar a cômoda que minha mãe mandou. Aí, quando minha sogra viu o guarda-roupa, ela se apaixonou. Ela falou, não, vou pegar o guarda-roupa também. Aí, pegou o guarda-roupa e a cômoda. Então, esse aqui é o cantinho dele, por enquanto. Ainda não está arrumadinho. Eu vou arrumar tudo para vocês. Assim que a roupa secar, eu vou estar passando o ferro nas roupas, mostrando para vocês e arrumando e vocês vão ver o resultado, como vai ficar aqui. Eu vou colocar nesse vídeo, que não vai ficar muito longo e as roupas ainda estão molhadas. Gente, essa parte de baixo, quem vai limpar é o torre, né? Porque eu não posso ficar agachando. Então, o que eu posso fazer, eu faço. O que é de agachar, ele que faz, né? Gente, se alguém falar assim, ah, não, Jack, por que o torre não limpou tudo? Você limpou um pouquinho ali em cima? É porque, gente, o torre, ele fica sempre pegando o meu pé para eu não fazer as coisas. Mas é porque eu gosto, eu tenho um amor de fazer as coisinhas. Quero ter essa emoção de estar fazendo as coisinhas para o meu bebê. Então, eu acho tão gostoso, até as roupinhas mesmo. Ontem ele falou, não, amor, eu lavo com minha mãe as roupas para você não ficar se cansando. Eu falei, ah, amor, mas eu não consigo. Eu quero ter o prazer de lavar as roupinhas dele. Então, vocês sabem que eu sou uma grávida muito imperativa, que não aguento ficar parada. Então, gente, é por isso que eu gosto de fazer as coisas. E eu não paro um minuto, gente. Eu não consigo parar um minuto. Isso aí, Torre Capricho, viu? Quer contratar meus serviços? O endereço está aí na descrição do vídeo. Quem gostou, gente? Do da cômoda, do guarda-roupa, do berço. Ah, Jac, você falou que o berço tem 35 anos? É, gente, tem 35 anos, porque ele é de madeira legítima. Ele foi do meu irmão, foi meu, foi de um monte de gente. Quem não assistiu o vídeo aí, quando a gente pegou ele lá na casa da minha mãe, assiste o vídeo aí, tá bom? Vou pedir a Torre para colocar na descrição do vídeo. Então, gente, eu estava comentando aqui com o Torre que o gostoso de o cantinho dele ser dentro do nosso quarto é porque a gente vai ficar mais pertinho dele, entendeu? Então, tipo assim, a gente não tem ainda a condição de fazer um quarto para ele porque a gente não tem uma casa ainda nossa como a gente quer. Mas tem esse puxadinho aqui, tem essa casa daqui provisória que a gente está amando. Mas a gente fez o cantinho dele dentro do nosso cantinho, dentro do nosso quarto. A gente está muito feliz porque ele vai ficar sempre pertinho aqui da gente. Gente, eu estou muito feliz em ter conseguido comprar, minha mãe deu, minha sogra deu, a cômoda e o guarda-roupa. E tem o berço também que ficou bem arrumadinho. E foi tudo feito com muito amor. E eu vou estar mostrando cada detalhe para vocês. Eu vou estar arrumando o guarda-roupa, com a roupinha dele. Vou estar colocando os acessórios dele, tudo direitinho para vocês. Eu vou mostrar tudinho para vocês, tá bom? Ainda falta comprar ainda, gente, o colchãozinho do berço e o kit berço que eu não comprei ainda. Então, muito obrigada por tudo, viu, meus amores? Então, fique aí com o Torre limpando aí, ó. Aproveita, amor, e limpa o nosso, tá bom? Ai, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! E aí, meu Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto